Cães farejadores ajudam a encontrar drogas escondidas em móveis e também enterradas ali no quintal de uma casa. A tenente Paula Rafaela, meu Deus do céu, qual é o sobrenome que eu sei que é chique, minha filha? Vai lá. É, Solarevski. É, que bonitinho. É por isso que você vê que quando a apresentadora tem a flexibilidade de conversar, melhor ainda vindo dela. Tenente, maravilhosa você, muito bom recebê-la novamente aqui no nosso jornalismo. A gente sabe que os cães são treinados por humanos e essa combinação, nesse caso e em tantas outras, foi perfeita, né? Isso. Me conta como aconteceu essa ocorrência, por favor. Então, na noite de ontem, a equipe do BP Cães, que é o Batalhão de Policiamento com Cães, recebeu uma ligação via funcional de um pedido de apoio de uma das equipes do choque, porque eles estavam com uma situação de tráfico de drogas na mão. Só que aí eles estavam com suspeita de haver mais drogas escondidas dentro de uma residência. Foi quando eles ligaram para a nossa equipe que deslocou com os dois cães de faro, o Iron e o Aquiles. Lá na residência, era... se tratava de um sobrado. Tinha vários cômodos e estava tudo bagunçado, tudo desorganizado. E como vocês podem ver nas imagens aí, o quintal, ele estava cheio de entulho, de materiais de construção. Então, realmente, era um local muito difícil para o policial, assim, sozinho, né? E o olhar humano de encontrar. Tenente, só um adendo aqui. Eu vou fazer uma pergunta, pode parecer até boba para vocês, mas qual que é a diferença do jeito que a gente percebe o cheiro do faro do animal? Seria em percentual qual que é a diferença? Então, o que a gente costuma ensinar é que os cães, eles têm o olfato 45 vezes, mil vezes melhor do que o do ser humano. Porque eles têm cerca de 250 milhões de células olfativas. Dependendo da raça, isso pode até aumentar, como, por exemplo, o Bloodhound. Nossa, fiquei passada com isso. Cadê o cachorro, gente? Eu vi o cachorro que estava com ciúme de mim. Ali, ó, tá ali, esse ciume, é fêmea ou macho? Como é que é? Essa é a fêmea, é a corona. Ah, entendi, Tenente. Olha lá, gente, ela é apaixonada no policial. E eu fui chegar para cumprimentar o povo que estava lá dentro, já ficou brava comigo, né, Tenente? Não deixou de jeito nenhum. É, o binômio dela, né? E ela tem ciúmes. Meu Deus. Qual foi, nesse aspecto, qual o prazo que vocês levaram para que os animais conseguissem encontrar as drogas? Então, na situação de ontem, foi rápido. A gente acaba demorando um pouquinho mais, porque a gente, por excesso de zelo, a gente passa com uma vista minuciosa, né? Mas, assim que a gente já entrou na casa, o primeiro cão empregado, que foi o Iron, ele já deslopou direto lá para a areia, que estava bem no fundo do quintal. E lá tinha uma porção de droga já enterrada. Aí, logo em seguida, ali ainda no quintal, lá para o lado esquerdo, escondido nos escombros, assim, embaixo até de umas plantações lá, bem mal causado, tinha mais porções. E aí, a gente continuou as buscas nos cômodos da casa, na parte de baixo, não foi encontrado nada. Mas, na parte de cima, como dá para ver nas imagens aí, dentro de uma poltrona preta, tinha escondido mais droga, um tablet de maconha. Eu achei impressionante, porque a Jaqueline foi tirar uma foto, porque a Jaqueline é apaixonada em animais, a Jaqueline, nossa repórter, foi tirar uma foto com a doguinha ali. E você, eu falei, Ei, Jaqueline, se tiver alguma coisa aí, vai dar errado. Aí, você falou que ela se senta. O animal tem uma reação quando encontra ali o entorpecente? Isso, os nossos cães, eles são treinados para quando encontrar droga, mudar o comportamento, né? Que, no caso, é sentar e ficar esperando a recompensa dele, porque significa que ele trabalhou bem, então ele tem que ser recompensado. Gente, que bonitinho. Muito obrigada pela entrevista de vocês, é um prazer imenso. Você ainda não é mamãe, não, né? Não. Mas, tomara que você tenha a oportunidade de curtir com a sua família, o Dia das Mães, e a todos vocês também, viu? Manda um abraço forte para as mamães de vocês, as esposas de vocês. Obrigada. Obrigada, sempre simpática aqui no nosso Balanço Geral.